E aí seus senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Bad Wars pra vocês E galera, é o seguinte mano, hoje o que tá acontecendo aqui é basicamente uma coisa muito louca Que eu acho que vocês vão curtir muito, tá? Bom, é o seguinte pessoal, eu acho que vocês já se perguntaram pra vocês mesmo Mano, o que acontece se a gente quebra os geradores do Bad Wars ou do Egg Wars? Sei lá, o que acontece se a gente quebra o gerador de diamante do Bad Wars? Bom, basicamente eu vou mostrar pra vocês hoje o que acontece aqui no meu servidor Titan War O IP tá aí na tela, tá na descrição, cola aqui jogar comigo Bom galera, basicamente, mano, vai ser algo muito épico, muito maluco o que eu vou fazer aqui hoje Tem um gerador ali na minha ilha, só que a gente vai testar e quebrar ele e ver o que pode acontecer O que pode dropar Cara, tô muito curioso, se você também tá curioso, dá o joinha nesse vídeo pro YouTube Recomendar esse vídeo e mostrar pra todos os curiosos que tem dúvida do que acontece com o gerador, fechou? E se inscreve aqui no meu canal, 3 vídeos todos os dias, 11 da manhã, 1h30 e 7 da noite, fechou? Bom, chega de enrolação, vamos fazer o seguinte galera, ó Vamos comprar aqui madeira pra proteger a cama, porque, mano, tipo, a gente tá sem proteção E jogar sem proteção não rola, não vira, fechou? Bom, tem aqui o gerador de diamante e tal, tamo com dois dimas, normal A galera toda estranhando ali no chat, com certeza, né, o porquê disso Bom, vamos quebrar pra ver o que acontece? Mano, eu vou quebrar, mas antes disso, por favor, cara, não esquece do like Se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Então, vamos, 3, 2, 1 e... Ah, só veio isso Mano What the fuck, velho? Eu achei que só tinha vindo isso, aquilo, mano, que é isso? Veio muito, muito diamante, de verdade, galera A gente tá muito rico Cara, não tô nem brincando, velho A gente tá realmente os caras mais ricos do servidor, sem sobra de dúvida E eu espero também que a galera ali não quebre, porque se eles quebrar o bloco Eles vão ganhar também muito diamante, velho E isso vai ferrar muito pra gente, eu acho, cara Meu Deus, mano, tem muito diamante, eu vou chegar até a guardar isso aqui Porque, meu Deus do céu Mano, nem preciso mais disso, tá ligado? Mas eu vou deixar comigo aí, porque é muito bom, mano Nossa, tá gerando ali ainda Mano, que que é isso, cara, de verdade Bom, deixa eu vir aqui, ó E já ir comprando os nossos itens A gente nem precisa sair da nossa ilha É só a gente ficar aqui por enquanto Porque como tá chegando aqui bastante esmeralda Que a gente upou o nosso gerador A gente nem precisa sequer sair da nossa ilha, galera E isso eu não tô brincando, cara A gente pode vir aqui e já proteger a nossa cama com obsidian E, velho, vai ser muito top, mano Espero que ninguém... Meu Deus, tá gerando muita coisa Eu quebrei o negócio ali e simplesmente Eu burlei aquilo, velho Porque tem mais diamante que tudo na minha ilha, velho De verdade, galera Nunca quebrem o gerador de diamante Porque é diamante pra todo lado E eu não tô brincando Meu Deus do céu, cara Eu não sei mais aonde guardar diamante E, de verdade, eu não tô nem zoando com vocês, mano Tá, deixa eu dropar diamante aqui o máximo que eu consigo Na verdade eu tenho que dropar tudo Porque se alguém me matar Eles vão pegar os diamantes pra eles, né Oh my God Meu Deus Eu nunca mais vou quebrar o gerador de diamante no Bad Wars, cara De verdade Tá, dropa tudo isso aqui Pronto, fechou Não pise em cima disso aqui Porque se pisar Cara, eu nunca pensei isso na minha vida Mas eu tô negando diamante, cara Juro pra vocês Eu nunca na minha vida neguei diamante Mas hoje Hoje é um dia especial Bom, deixa eu fazer o seguinte, então Já comprar as coisas aqui Mano Eu, obviamente Vou tentar ganhar isso aqui Mas não sei se eu vou conseguir, galera Porque todo mundo realmente Se abrir ali o gerador Vai tá mais forte que o Batman Tá ligado Então, cara Isso vai ser muito difícil Bom A minha ideia aqui É que a gente conseguir só Andar com o Enderpeel Por enquanto Então, calma aí Deixa eu ver aqui E, galera, ó Eu tô bem gripado, tá Então desculpa de verdade Porque Nossa, eu odeio gripe, galera Eu odeio gripe, cara Comenta aí se você gosta de gripe Aliás Quem gosta de gripe Quem gosta de ficar doente, né Ninguém gosta, cara Meu Deus É muito ruim gripe, cara De verdade, galera Eu odeio pegar gripe, cara Fico muito triste com isso Juro Bom Deixa eu fazer o seguinte, pessoal Deixa eu já vim aqui Pro nosso queridíssimo meio Pegar diamante Mentira Eu não quero diamante mais Meu Deus Eu tô negando diamante, cara Sim, eu tô negando diamante Bom Ok, galera Vamos atrás daquele cara ali, ó Que parcialmente Ele não quebrou O gerador Tão de boa Ok Já matamos eles aqui Eles são, né Ele E já eliminamos aqui o rosa Na verdade, ele tem cama Então a gente não eliminou ele De 100% Bom Tem esse cara aqui Velho, eu não posso deixar você pegar Os diamantes Os diamantes não Mano Eu tô sentindo que eu fiz algum bug Tudo que a gente tá quebrando No Bad Wars Tá dropando diamante Eu tô sentindo isso Cara Eu acho que Eu nunca mais na minha vida Eu vou Eu vou De verdade Eu nunca mais na minha vida Vou quebrar um gerador De diamante Velho Olha o que acontece É um desastre Do caramba Olha isso aqui Juro Olha isso aqui com diamante Mano Eu tô guardando diamante Ó Pra minha Tipo assim Eu tenho diamante Pra geração De não sei Quantos da minha família Com diamante Calma Boa Mano Caraca Velho Eu podia ter como fazer um isqueiro aqui Ou eu podia pegar no criativo um isqueiro, né Não, eu não vou pegar não Deixa que vai Deixa que rola Mano Caraca Ele tá falando que é troll Meu Deus Como assim troll, mano Troll o que, parça Troll o que Não é troll não, mano Para Bom Vamos aqui, vamos Galera De verdade, cara Não esquece do seu like nesse vídeo, velho Serios Tchau, mano Essa tática é muito boa Ela nunca, tipo Nunca falha É muito difícil a tática falhar, velho De, tipo, colocar bloco e tudo mais Troll do Sr. Pedro Lógico Não é troll minha não, cara Mentiroso Deixa o like nesse vídeo Porque tá muito épico, mano Muito, muito, muito like Por favor Véi Incrível Incrível Cara, o Duro que, tipo assim Então é um problema Tudo que eu tô quebrando Vai dropar diamante Então, mano Eu vou prestar atenção nesse jogo A partir de agora Sério mesmo Bom Vamos pra ele do vermelho e do rosa Que é os dois que tá meio que focando eu Vamos tentar eliminar os dois Do jogo do game aqui E E é mais ou menos isso Boa Eu nem fiz maçã, cara Eu nem fiz maçã Isso vai me ferrar muito Boa Ai E aí, mano Beleza? Boa O amigão aqui tava com maçã Então isso já me ajudou, tipo Obviamente Muito, né Bom, deixa eu vir aqui Já vou quebrar a cama dele Boa, cara Tudo que eu tô quebrando tá vindo diamante Eu não tô brincando Boa, calma Deixa eu vir aqui Eu acho que eu fiz um pequeno erro Quando Eu fui quebrar o nosso queridíssimo gerador, mano Tipo, a gente não pode bobear com isso aqui, pessoal A gente fez um pequeno de um leve erro aqui Mas Nada mais, nada menos Que a gente pode tentar consertar Será que se a gente matar um porco Vai dropar tudo aquilo de diamante? Não, não vai dropar Boa Calma Deixa eu fazer o seguinte Vamos pra ele do vermelho aqui Tentar ruxar nele Mano De verdade, eu tô com muita medo Boa, pronto Vem aqui Vamos tentar matar esse cara aqui, ó Hey, man Boa Fechou Eu preciso de ouro, cara Você tem ouro aí pra mim? Tem Não o suficiente do que eu queria? Não Mas Já tô feliz Tranquilo e calmo Tá Seguinte O mais legal, tipo assim A galera que tá jogando Acha que o gerador tá na ilha deles Então, tipo assim Ah, tá facinho pra gente Tipo O gerador tá na nossa ilha A gente consegue pegar de boa e tudo mais Porém Eles não sabem que Que o senhor Pedro Quebrou o gerador de diamante E o que aconteceu Foi simplesmente isso Mano Tornando pro senhor Pedro É troll dele Hum Tentando na minha ilha, mano Como assim troll minha, cara? Qual a sua prova com isso? Obrigado por dedar que você tá na minha ilha, herói bandido Porque eu vou te matar, cara Muito dima Hello, amigão Calma Boa Tá, fechou Deixa eu vir aqui, ó E pegar minhas esmeraldas Eu tenho mais Isso aqui E vou fazer agora tudo É isso aqui E eu vou atrás da ilha Daquele cinza ali, cara Porque aquele cinza ali tá achando que é quem? Ele simplesmente chega na minha ilha E tudo mais Ameaça eu Fala que tá na minha ilha E, mano Meu Deus Você quer se sobrar? Como assim? O que tá acontecendo? Não tô entendendo o que estão falando ali no chat Já tô com medo Será que estão fazendo um time pra me matar? Que se tiver eu vou ficar bem chateado Bom Seguinte O laranja e o cinza tá do lado do outro Ahn Então basicamente ele tá aqui Já esse cara pra gente acabar com ele Tá gravando? Tô sim, mano Sempre tô gravando, velho Sempre tô aqui no meu servidor gravando E tudo mais Podem colar aqui no meu servidor Que sempre tá gravando, John Tá gravando, John Bom, é o seguinte, pessoal Ele já respawnou ali E tudo mais E o que a gente pode fazer com ele? O que a gente pode fazer com ele? E aqui tá com a Vader Peel Oh Boa Ok E... Tá bom Que isso? What the fuck? O cara me combou Loucão ali, mano Nossa, ele deu uma combada Mística Caraca Olha isso aqui Ah, eu acho que ele tava com... Tudo upado Certeza Ele tava com muito cara aqui Tava tudo upado Tá ligado? Os geradores dele Tenho certeza absoluta, cara E nada de errado ele fazer isso Porque... Até porque Todos os geradores Estão no máximo Literalmente Porque Eu fiz um macaca fazendo isso Eu acho Calma Boa A Gabi aqui, ó Boa Ih, sorry Sorry Ela loupou tudo, ó No Mano Do Céu Olha isso daqui Eu não tô brincando com vocês, cara Eu acho que eu buguei todo o servidor Quebrando o maldito totem, véi Olha isso aqui, cara Meu Deus Eu tô com muito medo, galera De verdade, juro Tá, a gente vim pra cá Falta a gente levar quem? O Ciano Que é o Luciano Rimo O Luciano Que é o Luciano, entendeu? Mano, que rima Cocô Mas ok Bom Vamos fazer o seguinte, galera Deixa eu vir aqui, ó Ahn Ir atrás do Ciano E, ó Eu tô com gripe, cara Eu odeio gripe, de verdade Pessoal Se vocês querem que eu faça uma parte 2 desse vídeo Ahn Meio que utilizando Somente as esmeraldas A gente quebrar o rirador esmeralda Pra ver o que acontece Nesse aqui a gente viu que as coisas não foram tão legais Porque Tudo dropou diamante Tudo que a gente quebra Meio que deu um burles Uns aqui Nos burles Né Então Meio que não Resultou em algo legal Bom, seguinte, galera Ele quebrou o bloco Não, ele não quebrou Mas Ele usou isso para sua Acho que ele quebrou É, eu acho que ele quebrou Não, ele não quebrou Calma Mas eu vou quebrar sua cama Hello people Ai, buguei no bloco Droga Isso não pode acontecer Calma Boa Boa Venci Bom, deixa muito like Se inscreve No meu canal Segue no Instagram E é isso aí Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E é nóis Falou E tchau galera Tamo junto Bora Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você está vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau